Olha aí o lote da adaptação, já bem tranquila, estão aqui no coxo, ainda tem uma rapinha, olha aí, a bezerrada veio agora no fim de tarde. Oferta de pasto está boa, eu ia dizer que está muito boa, mas não está muito boa não, está boa. Por que eu não digo muito boa? Porque tem oferta, eu até mostrei ontem um trecho ali do piquete, tem oferta, mas já está um capim passado, um capim seco, está bem seco por aqui. Então eles ainda estão optando por ficar no pasto, o consumo está lento, mas já bateu 0,3% por dia, então consumo cheio, já terminou o protocolo de adaptação, já terminou o protocolo SDR, enfim, já está tudo finalizado por aqui. E essa semana a gente vai fazer pesagem, eu refaço o protocolo sanitário dos animais, então eu refaço as vacinas e eles são integrados ao lote de maio. Então fica maio e junho juntos e aí vão para outro rotacionado, rotacionado definitivo. Agora daqui um tempo sobe um outro lote que está nelora e cruzamento e eu faço uma apartação em cima do peso. Então essas junções iniciais, elas sempre estão muito balizadas também na era e no peso, mas depois a gente faz novas apartações ao longo do processo. Obviamente sem ser manejo excessivo, não adianta nada com manejo excessivo, a gente vai corrigindo isso, essa disparidade de peso no dimensionamento de coxo. E nos momentos oportunos os animais vêm para o curral, a gente faz pesagem, apartação e reorganiza os lotes. Muito importante manter essa organização dentro da fazenda, lotes mais homogêneos, desempenham melhor, tem menos disputa por alimento. Enquanto você não pode fazer isso, corrija através do dimensionamento de coxo. Obrigado. Obrigado.